Que os poetas vivem de ar, de perfumes, de ambrosia Que vagando por mares de harmonia São melhores do que as próprias borboletas Não creias tu que eles sejam tão patetas Isto é bom, muito bom, porém em poesia São contos com que a velha o sono cria No menino que engorda a comer pedras Talvez algum desses brejeiros te diga Que assim é, que os dessa gente Não são lá dos heróis mais verdadeiros Eu, que sou pecador, que indiferente Não me julgo ao que toca aos meus parceiros Mas julgo, um beijo sem fim, coisa excelente Soneto Gonçalves Dias Aplausos 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 que os teus olhos afastados houveram-me acarunhado a não lembrar-me de ti. De um mundo a outro, impelido, derramei meus lamentos nas tuas, nas asas dos ventos, no mar, na crespa cerviz. Baldão, ludibrio da sorte, em terra estranha e intrigente, que ali os mares não sente, nem se condói-me feliz. Louco, aflito, assassiado, da gravar minha ferida, tomou-me tédio da vida, passos da morte senti, mas quase no passo estímulo, no último marcado a esperança, tu me vieres à lembrança. Quis viver mais e vivi, vivi, pois Deus me guardava para este lugar e ora, depois de tanto, senhora, ver-te falar-te outra vez, rever-me teu rosto amigo, pensar em quanto é perdido e este pronto dolorido deixar correr a teus pés. Mas o que tens? Não me conheces? De mim afastas teu rosto? Pois tanto pode o desgosto transformar o rosto meu? Sei a missão quanto pude, sei quanto ela desfigura. Eu não vivi na aventura, olha-me bem que sou eu. Nenhuma voz me diriges e julgas-te a causa ofendida? Deste-me amor e a vida que madarias bem sei, mas lembre-te daqueles corações ferozes. Tudo, tudo e na miséria, do martírio prolongado, lento, cruel, disfarçado, que eu nem a ti confiei. Ela é feliz, me dizia, seu descanso é obra minha. Negou-me a sorte mesquinha, perdoa que me enganei. Tantos encantos me tinham, tanta ilusão me afagava. De noite quando acordava, de dias em sonhos talvez. Mas tudo isso agora onde para? Onde a ilusão dos meus sonhos? Tantos projetos, risonhos, tudo e se engano desfez. Dói-te de mim, que te imploro. Perdão, perdão, perdão de não ter ousado. Perdão de não ter ousado viver contente e feliz. Perdão da minha miséria, da dor que me rala o peito e se do mal que tinha feito, também do mal que me fiz. Adeus que eu parto, Senhor. Negou-me o mufado inimigo, passar a vida contigo, ter sepultura entre os meus. Negou-me nesta hora extrema e por extrema despedida, ouvir-te a voz comovida, soluçar um breve adeus. Lerás, lerás, porém, algum dia, meus versos d'alma arrancados, de amargo pronto banhados, e então eu confio que te comovas. Que a minha dor te apiade, que chores não de saudade, nem de amor, de compaixão. Obrigado. 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 Obrigado.